Só por antes que a tia chega, não deu tempo, já veio, cheguei com o creme, pra não... Ai, deixa eu tomar um café. Não, tá desde as três. Ela ia esperar, como assim? Olha as ruvas. Mas eu tomei café lá na cobra, ali naquela cobra. Oi, tia! Ai, não, tio! Olha o que eu tô fazendo! Olha o que eu tô fazendo aqui, tia, 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 tia. Pois é, agora eu vou pra lá toda... Tia, não faz isso, tia! É de grande coisa! Ah, não! Me leva cá, não, não faz isso! Não, não! Tia, eu quero que a gente vá amanhã. Não sei, você nem sabe. Mostra assim, mostra como você é. É! Maravilhosa! Não dá paulso tanto. Mãe! Será você hoje? Já tem manhã? É. Já tem manhã. Olha, tem uma coisa, excesso de peso na mala e eu não posso carregar. Nós vamos seis horas da manhã. Ótimo! Seis, sete, oito, nove. Chegamos lá, não! É, a tua avó tá dormindo aí, né? Uma viada. É, vai chegando meio-dia, meio-dia, meio-dia. Ela tá logo de novo. Daí a avó que foi dormindo, tia. Não, tá com cinco lá, jogando. Chegou três agora. Oi, Thor, vai junto? E, Thor, empolador? Vai junto, tio. É, tio. Vai ter um beijão. Vai ter um beijão. Porque não tem um beijão. Ai, gente.